Eu quero saber quais são os sentimentos que queres despertar nos leitores com esse livro, especificamente, já que é o melhor, como você falou, e... Aí de mim se não me acreditasse nisso. Já que é o melhor e o que é que tem de diferente dos demais, com relação aos sentimentos que vais escutar no leito. Obrigada. Muito obrigada, Bianca, pela coragem. O que tem de diferente em termos de estrutura? Tem esta estrutura completamente diferente. Em termos de obra em si, julgo que, e as poucas pessoas que já o leram antes dele estar nas livrarias, dizem-me isso. Apesar de ele ter estas várias cores, é um livro que emocionalmente acaba por envolver também. É esse o feedback que eu tenho, é a esperança que eu tenho também. Há aqui momentos mais difíceis também. E por isso a questão emocional, apesar de ter estas várias cores, eu julgo que é um livro de emoções fortes. E é um livro mais equilibrado, se calhar, porque permite ter emoções completamente diferentes e permite que uma pessoa, eu acho um livro que fez rir muito e outro acho um livro que me fez chorar na altura. Portanto, interessa-me criar essas várias fases. Daí eu dizer que é o melhor porque, primeiro, foi o que me deu mais gozo escrever. E depois foi o que me deu mais gozo reler. Quando eu fui fazer a revisão do livro, foi o que me deu mais gozo reler. Portanto, eu como leitor escolhi este. Mas a Bianca pode escolher outro qualquer. Desde que seja meu, pode escolher outro qualquer. Não há problema. Mas para mim este é, este é de facto o que mais mexeu comigo enquanto autor e enquanto leitor também. No final, diga-me se foi consigo também assim. Se foi, se não foi, volto a dizer, não diga nada. Pronto, vamos ver agora se este debate o prometo falhar. Muito obrigado, Bianca, muito obrigado.